Olá pessoal, olha só, nós temos aqui hoje um convidado muito especial, olha só quem tá aqui com a gente compartilhando conhecimento, trocando experiência, dando dicas e muitas coisas boas para compartilhar com todo mundo. Meu filho Kevin, e aí Kevin, seja bem vindo aqui, olha só, nós temos algo importantíssimo para compartilhar com todo mundo, o conhecimento deste livro maravilhoso, Aprendendo a Aprender, gente, vale a pena, você precisa ler esse livro, quem já leu, parabéns, compartilha com a gente as suas ideias do que aprendeu e quem ainda não leu, olha só, Dica de leitura rica, neurociência, conhecimento, vida, tudo de bom aqui nesse livro, tá pessoal? Vamos então hoje compartilhar com vocês algumas ideias que tem contribuído positivamente na nossa neuroaprendizagem. Vamos lá, vamos começar com algumas perguntas. Primeiro, queremos apresentar a autora desse livro incrível, o nome dela é Bárbara Oakley. Então, Bárbara, muito inspirada, compartilhou todo esse conhecimento com a gente e hoje a gente vai compartilhar com vocês, vamos ver aqui algumas perguntinhas que Kevin vai estar respondendo para a gente, porque ele já leu o livro, está por dentro de todos os assuntos e a gente vai estar absorvendo esse conhecimento e vocês estão compartilhando com a gente também, se alguém já tem, não é? Já tem lido esse livro, se já sabe alguma coisa sobre esses assuntos e a gente vai estar aqui esperando o retorno de vocês também, tá? Porque conhecimento tem que ser compartilhado, nunca guardado. Olha só, a primeira pergunta aqui, que a gente espera que o Kevin responda, é a seguinte, quando Bárbara Oakley fala, o que é o modo difuso e o que é o modo focado? Fala para nós, Kevin, explica para a gente, por que que ela começa o livro falando sobre esses modos? O que que é o modo difuso e o modo focado no pensamento de Bárbara Oakley? Tá, olá gente, eu sou o Kevin, sou filho da Lúcia Ideia. Antes de eu começar a responder essa pergunta, eu quero me apresentar. Eu não sou nenhum profissional da área de neurociência, eu tenho formação em segurança pública, mas eu sou um entusiasta do assunto, né? Falando em leitura de neurociência, eu sou um otimista e tremendo leitor, né? Voragem desse tipo de assunto. E uma inspiração, além da Bárbara Oakley, autora desse livro, foi o professor Pierre-Louis Piazza. Ele me inspirou a entrar nesse assunto e entender um pouco mais como funciona o cérebro, porque no meu ensino médio eu tive muita dificuldade em aprender e acredito que todo estudante hoje de ensino médio tem essa dificuldade também, né? Não acabou, a dificuldade nunca vai acabar em aprender alguma coisa. E esse livro é adotado de várias ferramentas que vão lhe auxiliar a aprender mais e melhor, né? E com menos tempo, né? Dedicando menos tempo. Tem gente que acha que precisa sentar na cadeira seis horas seguidas para aprender alguma coisa. E esse livro basicamente resume a ideia de que você não precisa de muito tempo para aprender algo. É preciso que você tenha a mente aberta, né? A mente aberta a aprender as ferramentas certas em como usar o seu cérebro para aprender algo, né? O que seria esse modo difuso e modo focado que a autora ela apresenta, né? Seria a forma que o nosso cérebro trabalha, né? Você pode observar na natureza. Um passarinho, quando ele está comendo, ele usa o modo focado dele. Ele está ali focado no alimento. E assim que ele bica o alimento, ele para um pouco, levanta e ativa o modo difuso. Para quê? Para observar se tem algum predador por perto. Se ele estiver em perigo, ele rapidamente foge. Agora, se ele está seguro, ele volta no modo focado. E a gente tem que usar essa ferramenta para o aprendizado também. Como? Quando você está estudando alguma coisa nova, você está com o modo focado total. Exemplo disso é quando você está na autoescola aprendendo a dirigir. Você está focado na embreagem, focado na marcha, focado no volante, focado no pedestre, focado no semáforo, focado em todo mundo. E você se sente sobrecarregado de tanta atenção que tem que dar, né? Mas assim que você vai pegando a habilidade, você vai usando mais o modo difuso, né? Por que você vai usando mais o modo difuso? Porque você já formou um bloco de conhecimento. Já acredito que seja a próxima pergunta, o que seria um bloco? Seria a capacidade de relacionar várias informações, né? Vários neurônios se interligando e formando um conjunto de informações que a gente chama de bloco, né? Esse bloco, você pode ir formando vários blocos que vão envolver um assunto, né? Como formando uma parede, vários tijolos formando uma parede. Se você tiver esses blocos colocados da forma correta, né? E usando o tempo correto, o que seria o cimento desses blocos? É o tempo. O tempo é o que sedimenta os blocos. É o que faz eles se tornarem sólidos e firmes. E uma parede bem construída é usada com o tempo certo, né? É um cimento de qualidade, né? E da forma correta. Se você não fizer da forma correta, o que você vai ter? Você vai ter uma coisa chamada de ilusão da competência. Ou, como a autora falou aqui, síndrome do impostor. O que seria essa síndrome do impostor? Seria aquilo que você já viu, lembra razoavelmente, acha que sabe, mas no fundo não sabe. E é quando você tenta usar o modo focado para algo que você não tem certeza. Você fica buscando na sua consciência, nas suas lembranças, alguma coisa no modo focado, mas você não sabe. Você não vai conseguir acertar. É aquele famoso chute. Chute de prova é ilusão de competência. E como é que a gente faz para evitar isso? Usando o modo focado e o modo difuso da forma correta. Por quê? Você, usando o modo focado, você está ali aprendendo uma operação matemática, estudando. Você aprende lá a operação, mais um, aprende a equação de Bhaskara, utiliza, faz exercícios. Mas se o cérebro, ele vai ter um cansaço, ele vai chegar num limite fisiológico dele, que ele vai precisar de um repouso. Nesse momento você vai parar e vai usar o modo difuso. Você vai relaxar, vai olhar outras coisas que não envolvem ali a matemática ou aquele assunto que você está estudando. Para por uns 5 minutos. É o que ela também explica na técnica do Pomodoro. O que seria a técnica do Pomodoro? Você estudar 25 minutos, botar o alarme, estuda 25 minutos, relaxa 5. Ou relaxa, ou estuda 30, relaxa 15 minutos. Depende muito também da sua agenda, do tempo que você está disponível. Mas usar a técnica do Pomodoro é basicamente você aplicar o modo difuso e o modo focado. Se você deixar o seu cérebro descansar, dar esse repouso, os seus neurônios vão ficar livres e à vontade para fazerem as interligações neurais. No modo focado, você não deixa os seus neurônios livres para se interligarem da forma, digamos assim, flexível. De interligar o conhecimento novo com o conhecimento já adquirido. No modo difuso, você deixa eles livres para atuarem e você acaba relacionando algo que você está aprendendo de novo com alguma coisa que você já aprendeu antes. Isso aí é uma coisa muito interessante, esse modo focado e modo difuso do CIDEI. Muito bem, Kev! Olha só, que coisa legal, gente! É muito bom aprender com as pessoas que já têm mais um pouquinho do conhecimento, né? Então, cada vez que eu escuto que ele fala isso, eu percebo que a gente precisa colocar em prática o que a gente aprende. Não adianta você dizer, ah, já ouvi, não lembro direito. Não! O conhecimento, ele só faz sentido, ele só tem valor quando você utiliza. É preciso colocar em prática. Então, isso é algo que vai facilitar a tua vida, que vai te ajudar com o teu trabalho, com os teus estudos, com a tua profissão, com tudo que você fizer, né? Se você desenvolver o modo focado e o difuso, com certeza você vai se dar muito bem em qualquer coisa que você vai fazer. Então, vamos para outra pergunta bem legal, olha só. O que é uma abordagem de aprendizagem de cima para baixo e de baixo para cima? Então, explica para nós, Kev! O que que Bárbara Oakley fala sobre essa abordagem de aprendizagem, né? Porque a gente, tudo na nossa vida é aprender, né? Desde quando a gente nasce, a gente já, alguém está ensinando a gente ali, tudo no seu tempo, claro, né? A gente precisa de um tempo para poder andar, a gente é ensinado a comer, é ensinado a falar, é ensinado lá na alfabetização a aprender a escrever corretamente, a conhecer o alfabeto, a conhecer as coisas práticas, né? Tudo de acordo com a sua faixa etária. Então, tudo é aprendizagem. Então, Bárbara Oakley, ela é riquíssima quando ela fala dessa aprendizagem. Então, fala para nós, Kevin, como que acontece isso? São essas abordagens de aprendizagem, são técnicas de aprender, né, basicamente. Uns dizem que uma é melhor, a outra é melhor do que a outra. Mas, elas se complementam, de certa forma. Aonde que você observa isso? Quando você aprende, por exemplo, o inglês. Você tem as duas maneiras de aprender. Ou você aprende o detalhe para o contexto, ou do contexto para o detalhe. O que seria esse detalhe para o contexto? É você aprender ali os números. Um, one, two, three, four. Aprender as cores, né? Yellow, orange, blue, né? Black. Você aprende ali as cores, uma por uma. Para depois você enxergar todas juntas e apontar qual é qual, né? Dentro de um contexto. Agora, o que seria aprender do contexto para o detalhe? Seria você aprender uma frase, né? Tipo, what your name, né? What your name. Você aprendeu três palavras, mas elas formam uma ideia única. Significa qual o seu nome, né? Aí você, depois você olha o detalhe do what. O que que ele seria o what? A palavra what tem significado. Yor, outro significado, name, assim, sucessivamente. Então, você aprender o contexto é você usar um exemplo, usar, botar em prática, né? Aprender, por exemplo, uma dança, observando a dança. Contexto por detalhe. Agora, aprender passo a passo, você fazendo, repetindo passo a passo da dança. Aprender do detalhe para o contexto, né? E as duas formas se complementam. Por quê? Porque você vai exercitar um conhecimento que você está adquirindo e, às vezes, você já tem esse conhecimento e está praticando ele. Então, você bota isso em funcionamento no seu cérebro e, de volta aos blocos, você consolida um muro de conhecimento cada vez maior sobre o assunto. E essa abordagem, ela facilita também a aprendizagem de novos conhecimentos com o que você está aprendendo. Você acaba relacionando novas informações, vai tornando cada vez mais complexo a ideia, né? Se você aprender a utilizar as duas formas de abordagem, você vai poder explicar operações de física por uma história, né? Por uma metáfora, né? Há pessoas que conseguem elaborar isso por quê? Por conta da abordagem, do contexto para o detalhe. Ele utiliza uma história para te explicar uma operação na matemática ou uma conta de física. Você também pode usar o detalhe para o contexto de que forma você pegar um elemento, um celular, o que seria um lucro, um dividendo, uma flor em específico, né? Você pegar uma flor e ir plantando para formar um belo jardim, né? É basicamente o que eu disse ali no inglês, né? Aprender os números para você aplicar em uma frase, tipo, que horas são agora, né? Em inglês. Sim. What time is it? Aí a pessoa responde, né? São five paths for. Muito bem. Então, o interessante de entender como é que o nosso cérebro aprende é porque as pessoas pensam que quanto mais velhas, elas vão ter mais dificuldades de aprender. E não é bem assim que Barbara Oakland fala. Ela diz que você pode aprender o que você quiser. Só depende de você. Depende da tua organização. Depende da tua vontade, da tua dedicação. E ela fala muito sobre esse modo difuso, focado, que a gente já entendeu como é que acontece, como todas as pessoas podem estar aplicando isso na sua vida. E esse conhecimento da aprendizagem de baixo para cima, de cima para baixo. E como é formado esses blocos, né? No nosso cérebro de conhecimento. A partir do momento em que você aprendeu alguma coisa, você consolidou isso, foi concretizado o teu cérebro já, como o Piaget também fala, né? A assimilação e acomodação desse conhecimento. Por quê? Você está ali guardando aquilo que você aprendeu. E você quando coloca em prática, quando você ensina a outra pessoa, então fica muito mais fácil. Nossa, você é um mestre, você sabe fazer isso. Por quê? Você está, o quê? Passando aquilo que você aprendeu. Muito bem, Kevin. Muito bom saber como é que funciona esse modo focado, né? Esse modo difuso que Bárbara Oakley apresenta para nós nesse livro, né? Aprendendo a aprender. E assim, o tempo vai passando e as pessoas, a gente vai correndo porque o conhecimento vai crescendo, né? As exigências, as cobranças, nós temos mais conteúdo para aprender, nós temos mais coisas, né? Que o nosso trabalho exige que a gente tenha mais esse conhecimento. E o interessante é que eu quero que você explique para nós, por que desenvolver um hábito é tão importante? O que que Bárbara Oakley explica para nós sobre esse desenvolvimento de hábitos? O desenvolvimento de hábitos é importante porque energia é uma coisa muito valiosa, não é? Uhum, demais. Então a gente tenta sempre economizar a gasolina do carro, a gente tenta economizar o dinheiro para sobrar até o ano do mês. Então a gente está sempre tentando economizar energia de alguma forma. Energia da luz, a luz está ficando cada vez mais cara, né? A gente aumentou, então a gente tenta economizar. E o hábito, ele é uma economia de energias do cérebro, né? O nosso cérebro adora economizar energia e adora coisa doce, né? Porque doce, basicamente, a glicose pura ali é o combustível que o cérebro precisa, né? Então se você come doces, você fica muito feliz. O seu cérebro te dá essa felicidade de volta. Então, o que que seria esse hábito? Seria um programa, digamos assim, né? Você tem um programa pronto, que é só você clicar pro programa de roda no modo... Ele roda no seu subconsciente e você faz sem pensar, né? Seria o que a Bárbara Oakley diz ali, o zumbi. Zumbi mode, né? O modo zumbi é você só apertar a força de apertar um botão e pronto, já sabe o que fazer. Isso é o hábito. É você não precisar pensar pra fazer alguma coisa. Muito bem. Ótimo. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu peguei aqui do livro também, muito interessante, que Bárbara Oakley fala pra nós, como evitar essa procrastinação. Porque hoje a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso, né? A procrastinação prejudica você, ela é nociva. Então, você precisa evitá-la. De que maneira, né? Então, ela dá pra nós algumas dicas interessantíssimas. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu peguei aqui. Primeira coisa, lista de tarefas. Faça lá uma sua listinha de tarefas na sua agenda, em um caderno, tá? Então, se organize. Primeira coisa, faça essa lista de tarefas. Como? Primeiro tópico, comece pelo mais difícil e depois vá para o mais fácil. Segundo, planeje a sua vida. Terceiro, você tem que ter uma rotina, né? Organize o seu tempo na sua vida para você ter essa rotina. Depois, organize os seus horários. E de acordo com as suas atividades, você vai otimizar o seu tempo. Então, dessa maneira, Bárbara Oakley nos apresenta como evitar essa procrastinação que as pessoas tanto têm medo, né? Que isso prejudica o nosso desempenho no trabalho, prejudica o nosso relacionamento, porque você deixa de sair, você deixa de ir a algum lazer, a algum lugar, porque você tem que fazer trabalho em casa, porque você tem que levar no outro dia para o trabalho. Então, coisas que atrapalham você, se você souber fazer essa lista de tarefas e se organizar, criando essa rotina. E você vai ter tempo para poder se divertir, que o cérebro também precisa desses momentos, tá? Então, eu quero fazer uma pergunta agora, Kevin. Explica para nós o que é a ilusão de competência e qual é a mais comum que Bárbara Oakley apresenta para nós no livro. A ilusão de competência é justamente o que eu comentei sobre síndrome no impostor. É você achar que sabe alguma coisa, né? Porque viu ou estudou, conforme muita gente fala. Ah, mas isso eu estudei há muito tempo atrás. Estudei isso já faz 20 anos, 10 anos, N anos. Na eternidade, né? Quando Jesus era vivo. Mas, enfim, muita gente dá essa notícia. Ah, não, eu estudei isso já faz muito tempo. Mas o que de fato acontece é que quando você aprende de verdade, você tem um bloco construído daquela informação, você só precisa de uma aspiração, de alguma coisa, uma ponta ali do iceberg que você lembra tudo. É assim que o bloco funciona. É você olhar a capa do livro do bloco, digamos assim, né? E lembrar do conteúdo dele. Então, se você aprendeu de fato, você vai lembrar daquela informação. E a ilusão de competência é você ter visto algo antes e não formou um bloco correto, né? Não formou uma parede, digamos assim, segura, né? Como um bloco ali, uma parede cheia de tijolos empilhados e jogou cimento. Se a pessoa empurrar, ela cai. Então, você tem essa ilusão de competência. Você acha que sabe, mas se você for feita uma pergunta para você te botar, por exemplo, em xeque, você já não tem mais certeza. Você vai fazer aquele famoso chute na prova. E qual seria o mais comum? Qual a ilusão mais comum? A ilusão mais comum é você usar o fato de você entender um assunto, né? Você está entendendo como funciona. E você, só pelo fato de você entender, você achar que sabe. Entendeu? É você assistir a aula de manhã na escola e quando o professor explica, você... Ah, sim, uhum, entendi, professor, entendi. Uma semana depois chega a prova. Na prova, zero. Zero a prova. Ah, mas você não estava entendendo? Você só estava entendendo na hora. Isso é uma ilusão de competência. Você achar que o entendimento é o suficiente para você ter certeza de que sabe alguma coisa. Mas o entendimento por si só não é tudo. É importante você, além de entender, praticar aquele conhecimento. Você precisa levar ele à prática e exercitá-lo. Além de exercitar, você vai saber também quando ou não você deve usar aquela ferramenta. Aprender algo é que nem você fazer uma ferramenta. Você fez um martelo. Você não vai pegar um martelo e pregar tudo. Vai pegar um parafuso e pregar ele, não. Cada problema tem a sua ferramenta. Então, você aprendendo algo novo e praticando em exercícios, você vai saber qual ferramenta utilizar e quando você não deve utilizar. Muito bem. Maravilha. Então, é isso aí. Nós precisamos aprender com cada problema, cada dificuldade, que existe uma ferramenta que vai nos auxiliar essa solução. Porque a gente colocando em prática o modo focado, o modo difuso, aprendendo a desenvolver esses blocos neurais que a gente, quando consolida esse aprendizado, esse conhecimento, ele fica ali. Quando você precisa dele, você vai o quê? Consultá-lo, né? Isso você vai lá buscar porque ele está ali armazenado, ele está guardado. Então, fica fácil de você lembrar. Então, para finalizarmos, olha só que pergunta incrível. Foi a que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Mas essa daqui me marcou profundamente. Ela é fortíssima. O que é a lei da serendipidade? Que lei é essa, Kevin? Que Bárbara Oakley fala tão forte sobre essa lei? Por que será que essa lei é tão importante? E por que as pessoas estão utilizando? O que é que está contribuindo na tua vida hoje? Tira uma fotinho com a gente, manda para nós o teu conhecimento, compartilha isso para que a gente possa estar ajudando outras pessoas a também colocar em prática na sua vida essa lei, tá? Essa lei aqui vai ajudar você, tenho certeza que tem ajudado a gente também. Explica para nós. A lei da serendipidade é de que a sorte favorece a quem tenta, né? E se você tem um problema hoje de aprendizado, você acha que não consegue aprender matemática, não tem talento para artes ou para história, Você não precisa dedicar toda a sua energia nessa dificuldade, mas tem certeza que se você tentar e buscar pelo menos diminuir essa fraqueza que você tem nos seus estudos, no seu ensino médio, na sua faculdade, Você precisa tentar aplicar essas técnicas, essas informações, né? E a neurociência disponibiliza, né? E a gente, claro, a gente não tem a pretensão nenhuma de acabar com todo o conhecimento da neurociência aqui nesse vídeo, mas... Pelo contrário. Uma das formas que você tem aqui, uma das ferramentas que você aprende, você tenta aplicar na sua vida, vê qual que é a melhor para você, né? Acredite que a sorte, ela favorece quem tenta. Então... Então, essa é a prática da lei de serendipidade. Então, coloque em prática ela, tenho certeza que tem muitas pessoas que já estão utilizando na sua vida diária. Compartilha com a gente, manda para nós uma mensagem, né? E diz assim, o que benefício, como que está sendo positivo na tua vida. Vamos distribuir esse conhecimento para ajudar outras pessoas também, tá? Porque a neurociência é isso. Ela encanta a gente. E a gente, depois que aprende, precisamos compartilhar isso. Não pode ser guardado. Temos que participar a outras pessoas também. O que você está fazendo com essa lei que ela está contribuindo, que está melhorando a tua vida, que está evoluindo, né? Você intrapessoal, interpessoal. Compartilha com a gente. Nós estamos aqui aguardando a tua mensagem, tá bom? Kevin, muito obrigada por estar participando aqui com a gente. Eu te agradeço. Trazendo o teu conhecimento, trazendo a tua vida prática, o que você tem aprendido com esses conhecimentos que você tem adquirido. E muito sucesso para você. Eu te desejo, sabe, tudo de bom. Porque você é um rapaz que é o menino dos meus olhos, né? Então, a gente está aqui muito feliz pela tua participação. Obrigada, tá, filho? E eu desejo tudo de bom. Muito sucesso para você nessa busca aí desse conhecimento. E o melhor de tudo, compartilhar com outras pessoas também, né? Porque é isso que vale a pena. É a gente aprender a viver e ensinar. É isso aí. Muito obrigada, Kevin. Eu agradeço também pelo convite. E acho interessante as pessoas de casa também comentarem. Se alguém já tinha ouvido falar sobre isso, né? Ouvido falar da autora, do livro, Aprendendo a Aprender, né? Esse livro aqui já tem tradução para o português de Brasil. Tem ótimos escritores também, como o professor Perdiubi Piazzi. Recomendo muito a leitura do Aprendendo a Inteligência, Estimulando a Inteligência e Ensinando a Inteligência. Ele, no Brasil, é uma autoridade do assunto, né? Da neurociência, da neuropedagogia. É muito interessante para você, né? Para a sua vida profissional, estudantil e para as pessoas que você conhece. Deixa eu compartilhar e, quem sabe, esse vídeo servir de incentivo para um futuro profissional aí que na sociedade está precisando muito, né? Carente de boas profissionais. E, com essas ferramentas aqui, vocês vão conseguir sair dessa dificuldade que é o ensino médio e procurar alcançar notas. Aqui você vai conseguir, de fato, aprender a aprender. Muito, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.